Ainda vai trazer grandes nomes do metal, como Halloween, Testament, Idol Maiden e Bruce Dickinson. A gente vai acompanhar a gravação desse cover. Eu já tocava essa música com uma outra banda. E a gente estava escolhendo os covers para tocar. Eu puxei essa música e o pessoal foi atrás. Mas surgiu a ideia, vamos tocar ela. Eu acho que pouca coisa ficou diferente. A gente tentou fazer jeito que a gente tocava no show mesmo. Tem alguma diferençazinha no baixo, nas guitarras, nos solos. Tem também uma diferença. E a interpretação no vocal também. Mas no grosso, ela está bem parecida. Quando o pessoal ia ver os nossos shows ao vivo, ficava meio espantado da gente tocar essa música ao vivo. Porque o Angra, enfim, é tido como uma banda de metal melódico. Não é uma banda extremamente pesada. Mas quando a gente fazia essa música ao vivo, realmente a gente dava todo o gás. E é isso que está rolando aqui na gravação também. Está tudo praticamente pronto. Agora a gente estava colocando o vocal. E falta só a mixagem que vai ser feita lá na Alemanha pelo nosso Master of Disaster. É engraçado que lá no Japão a gente acabou encontrando um disco pirata do Angra. Um CD pirata, que se chama The Gates of Holy Land. E tem essa música no CD, tocada no show que a gente fez em Paris. O tributo ao Judas Priest vai ser lançado em dois volumes. O primeiro está previsto ainda para esse mês e o segundo em agosto. O Angra também pretende incluir essa faixa num EP que vai sair no semestre que vem. Então, vamos lá.